Foi criado na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, o primeiro Fórum Digital de Minas Gerais pelo presidente em exercício do Tribunal de Justiça Mineiro, Luiz Carlos Corrêa Júnior. É uma alegria para a população e para o Estado. E o Fantoni Peço tem detalhes dessa iniciativa tecnológica, digamos, Fantoni. Muito bem, Nicomédias. O Fórum Digital é importante porque ele facilita, já que hoje os processos estão todos eletrônicos, o PJEP, os processos estão todos digitalizados. Então, isso agiliza a tramitação, a busca de informações, o acesso às informações. Mas agora os profissionais também e, principalmente, sua excelência, Nicomédias, o povo terá mais facilidade, sua excelência, o povo terá mais facilidade para atender às demandas judiciais. E, por essa razão, o Fórum, ele funciona, anota aí o endereço, Rua Professor Teodoro Rezende, número 25, no bairro Bom Jesus, com aproximadamente 220 metros quadrados de instalações. E, com detalhe, Nicomédias, um recurso importante, a inauguração do Fórum Digital foi instalado com também o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusque Digital, permitindo também facilitar a mediação de conflitos e ações específicas para amparar o cidadão. E lembrando que o presidente, em exercício do Tribunal de Justiça, Luiz Carlos Correia, afirmou que essa inauguração é importante para o povo do Nordeste, para o povo do Nordeste, principalmente o Vale do Jequitinhonha, porque, às vezes, são cidades que têm a população na zona rural maior do que a zona urbana, às vezes, os deslocamentos são difíceis, e isso facilita até mesmo o acesso, tramitação de processos, as informações e, inclusive, os órgãos parceiros do Tribunal de Justiça. Então, Nicomédias, paz e justiça para o povo do Vale do Jequitinhonha, e, principalmente, Padre Paraíso, Nicomédias. Tecnologia, a corte mineira apostando em coisas novas. Tamo junto, Fantone e Peço!